Música Depois de Mega Man X4, a Capcom resolveu criar um jogo que seria o final da franquia O jogo que finalizaria toda a saga da história de Mega Man X E claro, a gente sabe que isso acabou não acontecendo porque a gente teve até o X8 depois E bem que podia ter o X9 também Mas mesmo assim, vamos analisar Mega Man X5 E ver como a Capcom planejou inicialmente fazer o último jogo da franquia Será que esse capítulo final realmente faz Jus a ser um ultimato de todo o conflito entre os Maverick Hunters e o Sigma? Será que apesar de tudo, isso é um jogo bom? Isso é o que iremos analisar no vídeo de hoje Mas antes de começar, eu gostaria de agradecer aos membros do canal Incluindo Shabab SV, Guilherme Targa, Biel Alves, Leonardo Pereira, Lucas Stênio, Patrick J.S. Lima, Kyujin e Igor Miguel Rumo ao Paraíso E se também quiser se tornar membro, clica no botãozinho que está aí embaixo ao lado do de inscrição E cheque os benefícios Eu sou o Eric, aquele que irá se tornar o melhor youtuber de todos E sejam muito bem-vindos a mais um Specs Review Mega Man X 5 foi desenvolvido e publicado pela Capcom Saindo inicialmente no dia 30 de novembro de 2000 Somente para a Playstation Mas assim como com o X4, depois teve o Mega Man X Collection e o Mega Man X Legacy Collection Que trouxeram esse jogo para um monte de console Então você pode jogar ele em qualquer console que tiver Menos para celular E a história desse jogo tenta ser um conto super trágico Já que é basicamente uma história de apocalipse Só que se você for contar a história, ela até que é bem simples Dessa vez o Sigma não resolveu aparecer só no final do jogo para revelar sua identidade E já chegou atacando o pessoal logo na primeira fase Só que quando ele foi destruído logo no comecinho do jogo Os Maverick Hunters perceberam que o Sigma se deixou ser destruído de propósito Porque ele meio que se transformou numa bomba que espalha o vírus Sigma por todo o planeta Terra Então, de repente, toda a Terra estava infectada com o vírus do Sigma Tornando quase todo o Reploid um Maverick Mas para deixar as coisas um pouquinho piores Uma colônia espacial chamada Eurasia também foi infectada com o vírus do Sigma Só que por algum motivo alguém colocou ela para se chocar contra a Terra E se aquela colônia caísse na Terra, não só ia espalhar mais vírus ainda Como também, provavelmente, ia extinguir toda a vida no planeta Então o objetivo dos Maverick Hunters é procurar várias peças para montar um canhão Que vai destruir aquela colônia espacial antes que ela se choque contra a Terra E aí a história do jogo abre várias possibilidades Porque aqui é possível ter vários finais diferentes Por exemplo, o canhão pode dar certo e a Eurasia vai explodir Ou o canhão dá errado e ela continua caindo na Terra e você tem que fazer uma nave de emergência Aí o Zero entra nessa nave e ele pode impedir a colônia e sair de lá tranquilo Ou ele pode se chocar contra a colônia e fazer vários pedaços dela caírem na Terra Ser finalmente afetado pelo vírus que foi feito para ele Então se tornar o Maverick que seu criador sempre quis Que no caso foi o Dr. Wily Enfim, a história até que é boa E qualquer final que você conseguir aqui vai ser emocionante E vai resultar em várias batalhas épicas e sacrifícios Só que o interessante é que foram adicionados vários personagens Para dar mais profundidade para a história Como toda uma equipe de Maverick Hunters que atua junto com o X e com o Zero E o Dynamo que é meio que um caçador de recompensa que está trabalhando com o Sigma E esse cara, esse cara é incrível Só de você olhar para a cara dele e escutar a música tema Meio que já está para saber qual é a personalidade do maluco O Dynamo é basicamente o Hall Horse de Jojo Ele é até baseado em um cowboy também já que o canhão dele é para parecer um revólver Ele basicamente é malandro, covarde, não se afilia diretamente a ninguém E sempre dá um jeitinho de se safar de tudo caçoando dos personagens O Dynamo é um dos personagens com mais personalidade forte de toda a franquia Você olha para ele e já entende tudo sem nem ler seus diálogos Mas também tem muitos Mavericks aqui que tem histórias interessantes Claro, agora o grupo de Mavericks são só Mavericks Eles não pertencem a nenhum grupo específico Mas isso não significa que eles não podem ter uma história interessante Mesmo que todos só tenham sido afetados por um vírus Como por exemplo o Spiral Pegasus Que era da RepliForce E claro, ele acabou tendo um certo desprezo pelos Maverick Hunters Depois de ver o que fizeram com a RepliForce E com razão, porque tinha muita gente lá que não merecia morrer E principalmente ficou deprimido depois da morte do colonel Que era o seu mentor Então ele meio que perdeu a vontade de viver E quando ele foi afetado pelo vírus Sigma Basicamente só pediu que os Maverick Hunters acabassem com o sofrimento dele logo Aí a gente também tem o Volt Kraken Ou o Squid Adler, que eu estou mais acostumado Que era o Maverick Hunter e trabalhava ao lado do Launch Octopus Lá do primeiro Mega Man X E depois de tantos conflitos ele acabou se cansando dos Maverick Hunters E resolveu ter uma vida pacífica se tornando um pesquisador E durante o incidente do vírus Os Maverick Hunters chegaram até ele para pedir a parte que precisavam para montar o canhão E ele inicialmente até aceitou ajudá-los Só que no último momento O vírus acabou afetando a mente dele E o tornou um Maverick que quer se vingar por causa do Launch Octopus Fazendo com que os protagonistas infelizmente tivessem que acabar com a vida dele Só que o vírus também afetou alguns Reploids de formas diferentes Porque olha o Spike Rose Red, por exemplo Ele nasceu resultado de uma mutação entre um Reploid, o Sigma vírus E uma unidade de controle da natureza da selva ucraniana E com medo de caçarem ele pela criatura que se tornou O Rose Red fugiu e se escondeu numa base militar da Reply Force abandonada na selva Com ele lá tendo uma das peças que os Maverick Hunters precisam para construir a nave Só que quando os Maverick Hunters chegam lá Ele se recusa a cooperar com eles Porque ele não aprova os métodos deles de definirem quem é o Maverick e quem não é Então eles basicamente só mandam ele calar a boca e acabam com a raça dele, coitado Os Maverick Hunters estão parecendo cada dia mais uma ditadura E sobre a arte do jogo É aqui que eu quero apresentar a vocês Haruki Suetsugu Mais conhecido como o melhor artista que a franquia Mega Man já teve Esse cara trabalhou nas artes de Mega Man X4 Só que aqui em Mega Man X5 Ele não só fez as artes Como também criou designs para o jogo E claro, ele não fez o design de tudo Mas muitos designs do jogo ele refinou Então todos os designs de Mega Man X5 são maravilhosos Primeiramente, essa armadura do Sigma é a mais bonita que ele já teve E ninguém vai mudar minha opinião Aí nós temos os designs dos Mavericks Que agora tem paletas de cores melhores do que nunca Olha o Spiral Pegasus por exemplo Olha que distribuição perfeita de cores Ele tem basicamente a mesma quantia de cores que Maverick sempre tiveram na franquia Só que agora elas estão muito melhor distribuídas Girando uma identidade mais única e limpa para o design do Maverick E eu posso dizer isso para praticamente todo mundo aqui Como o Squid Adler com todos esses tons de azul contrastando O Dark Dizzy com todos esses tons de roxo contrastando com as partes brancas da armadura O Crescent Grizzly que é todo marrom mas tem um braço vermelho gigante E mesmo assim esse braço gigante totalmente diferente combina com o design dele O único pequeno probleminha que eu tenho com os designs desse jogo É que eu não acho a silhueta dos personagens tão forte assim O Suetsugo cria Mavericks com designs muito humanoides E apesar de eles sozinhos serem designs bons Em conjunto acaba fazendo falta alguns designs que não são tão humanoides assim Mas eu só estou reclamando à toa Até porque um dos melhores designs de Mavericks vem desse jogo Que é o próprio Spike Rose Red E eu acho que nem preciso falar muito do porquê esse design é tão incrível Só olha para esse cara, olha essa silhueta acentuada dele Olha como suas mãos e cabeça são flores desabrochando Como suas pernas são um rolo de amarravinhas Todas essas pontas e ângulos é um design perfeito Principalmente a paleta de cores com uso sutil de tantas cores diferentes Que você nem vai reparar na quantidade imensa de cores que ele tem De tão bem distribuídas que elas estão Mas o Suetsugo também criou designs para armaduras do jogo E primeiro ele fez a Gaia Armor Que é para ser uma armadura pesada mais focada em combate E o design demonstra bem isso O design parece muito algo que a polícia usaria Mas realmente parece pesada e bastante focada na defesa Só que o destaque aqui vai para Falcon Armor Que é sem dúvidas um dos melhores designs de armadura de toda a franquia Primeiro que a distribuição de cores é impecável A armadura consegue ter tons de vermelho, verde, amarelo, azul e branco Sem que nenhuma dessas cores entre em um conflito de harmonia Mas aí temos a silhueta da armadura O peitoral da armadura é para parecer um bico de uma águia A armadura tem até dois propulsores atrás que se parecem com asas Além desses propulsores super estilosos nas botas E o Buster que parece ter garras de um falcão É um conceito incrível para uma armadura perfeita Visualmente, depois a gente chega na gameplay disso E os gráficos do jogo também estão muito belos Muitas coisas não mudaram muito em comparação ao X4 Até porque a maioria das coisas são reutilizadas de lá Mas as fases são bem interessantes Nós temos alguns temas que são bem reutilizados Como uma fase de magma, uma fase baseada em forças aéreas E uma fase em movimento bem parecida com a de trem Só que aqui são em caminhões Mas também temos fases com temas interessantes Como uma fase em que seu tema é um planetário Isso é uma ideia incrível que eu nunca vi ser utilizada em nenhum outro lugar Ou a fase que se passa num instituto de laser Que por algum motivo tem uma estética de castelo Então basicamente isso aqui é uma fase de castelo medieval Com elementos de tecnologia Que é na verdade um instituto de laser Não tem como um tema ficar mais maluco do que isso Mas até alguns temas genéricos tem visuais interessantes Como por exemplo a fase da selva Que quando você inicia tem armas e rosas atrás Guns and roses Mas a fase inteira tem uma paleta de cores bem distinta Que faz com que ela não tenha nada a ver visualmente Com a fase de selva que a gente tinha no jogo anterior Ajudando a dar uma identidade própria pra esse jogo Mesmo com esse tema não sendo original E as músicas? As músicas são incríveis Meu chapéu Eles mandaram muito bem Com diversas músicas que você escuta aqui no jogo As músicas ainda são majoritariamente eletrônicas Como em Mega Man X4 Só que agora elas possuem mais personalidade E são mais energéticas Além de terem outros instrumentos diferentes adicionados em cada uma Pra dar mais personalidade Então a maioria das músicas de fases de Mavericks aqui Combinam com aquele ambiente E vão ficar presas na sua cabeça Por cada uma ter uma identidade bem diferente uma da outra Como a da fase do Squid Adler Que combina com toda a adrenalina de você ficar andando de moto no começo dela Ou as fases do Sigma Que tem essa música super energética e parece uma balada Mas é justamente esse contraste sem sentido Que faz essa música ser cativante Mas claro Como poderíamos esquecer uma das músicas mais épicas da franquia A música que toca quando o X está enfrentando o Zero É linda Essa música é perfeita E na verdade Mega Man X5 Pra mim tem a segunda melhor trilha sonora dessa franquia inteira O negócio simplesmente é bom demais E eu recomendo muito que você escute as músicas do jogo Mesmo que não vai jogá-lo Mas como está a gameplay de Mega Man X5? Bem, novamente você pode jogar com o X e com o Zero E a gameplay base deles ainda é bem similar O X atira do mesmo jeito Faz o jump do mesmo jeito Dá dash do mesmo jeito O Zero tem exatamente os mesmos combos Só que antes mesmo de começar o jogo Você tem algumas novas opções Como opções de dificuldade Você pode escolher jogar no Easy, no Médio ou no Difícil E uma opção de velocidade Onde você pode jogar o jogo na velocidade normal Ou em câmera lenta Eu acho que ninguém nunca vai escolher essa opção na vida Mas iniciando o jogo você vai perceber que tem novas opções de movimento Agora com os personagens você pode se agarrar em barras Que podem se mover tanto horizontalmente quanto verticalmente E também pode se agachar Sim, você não podia se agachar em nenhum jogo anterior de Mega Man X E eles só foram colocar essa função no X5 Mesmo os outros jogos tendo vários momentos em que essa funcionalidade seria muito bem-vinda Então até que são coisas legais Se agachar é uma função muito útil E segurar em barras pode servir para novas seções diferentes do level design E sobre as armas dos Mavericks Você vai acabar não utilizando elas tanto quanto pensa nesse jogo aqui Na verdade esse é o Mega Man X que eu menos usei as armas dos chefões Já que o jogo não coloca muitas situações no level design em que elas seriam úteis Mesmo que com o X por exemplo você ainda possa colocar o Buster no botão e a arma em outro Mas temos algumas habilidades familiares por X aqui Como a arma do Spiral Pegasus que atira um tornado para cima Sendo bem similar a arma do Magma Dragoon A arma do Volt Kraken que parece muito com a arma do Elecman lá de Mega Man 1 Ou a arma do Crescent Grizzly Que atira para várias direções igual a arma do Neon Tiger Só que aqui você atira um tiro de cada vez então não é muito boa Mas pelo menos a versão carregada dessa arma te dá um escudo Que é bem similar ao escudo que você ganha do Bubble Crab É, eles ficaram sem criatividade para algumas armas aqui Então acho que nem preciso mencionar a arma que para o tempo Ou a arma de água que vai deslizando pelo chão Enfim, as armas desse jogo não são nada interessantes E quanto as do Zero? Igualmente! As técnicas que o Zero ganha aqui são basicamente a mesma coisa Das técnicas que ele tinha lá no Mega Man X4 Pulo duplo, pular girão do sabre O Shoryuken que agora é de raio O corte com o dash que agora tem um alcance maior O Giga Attack Só que agora o Zero tem uma habilidade igual o Soul Body Onde ele fica com o clone na sua frente Agora ele também tem a habilidade de parar o tempo igual o X E se você selecionar o Zero no começo do jogo Você vai ter um Z Buster Que é um Buster fraquinho que o Zero pode usar Que na verdade é quase inútil nesse jogo aqui Mas esse jogo tem algo separado das armas Que são upgrades que você pode equipar E esse jogo te dá bastante upgrade até Porque as vezes quando você termina a fase Você pode escolher se quer vida ou energia E aí na próxima fase que você terminar Você vai aumentar sua vida máxima ou sua energia máxima E você também tem habilidades passivas Que pode colocar nos personagens Como habilidades que reduzem o seu recuo quando toma dano Habilidade de atirar mais rápido De só atirar tiro carregado De pular mais alto Ou por exemplo de estender o alcance do sabre do Zero Uma função inofensiva Então eu não tenho muito o que reclamar disso não Só acaba sendo meio esquecível Porque o jogo é completamente jogável sem isso Mas algumas outras funções interessantes do jogo É que agora você pode trocar a vontade Entre o X e o Zero Quando vai entrar numa fase Com você não ficando preso ao mesmo personagem Durante toda a campanha Se bem que eu recomendo você fazer isso Não só porque o primeiro personagem que você escolher Vai ter vantagem Com o X ficando com a 4th Armor e o Zero Tendo o Z-Buster Como também pelo fato de que Esse jogo tem itens Assim como nos jogos anteriores Tem Energy Tanks Tem Hard Tanks E Weapon Tank Só que os Hard Tanks Só vão ser aplicados No personagem que você usou Pra pegá-lo Mas já que a gente tá falando dos itens Tem os itens aqui Que são bem chatos de pegar Porque Mega Man X5 É cheio de backtracking Pra ficar pegando itens Eu elogio o X4 Por ter várias formas de pegar os itens Sem ter que fazer backtracking Aí o X5 chega e deixa tudo Muito pior do que em todos os outros jogos Tendo fases que você tem que jogar até 3 vezes Pra pegar todos os itens O negócio acaba se tornando absurdo Depois de um ponto Mas falando em itens Agora você tem Reploids Que pode salvar nas fases E é uma mecânica bem simples Você encontra um Reploid Você encosta nele Ele te agradece e vai embora E faz você se curar um pouco E também ganhar uma vida Sendo uma boa forma de ficar Farmando mais vidas no jogo Outra mecânica nas fases É a de vírus Vão aparecendo umas cabeças de Sigma Onde se o X entrar em contato Com muitas delas Vai acabar ficando infectado E perder vida No entanto Quando é com o Zero Ele acaba ficando mais forte Por um tempo Então quem joga com o Zero Tem um pouquinho de vantagem Com isso aqui E as armaduras voltaram Nesse jogo aqui Com esse sendo o Mega Man X Com mais armaduras Que você pode ter no arsenal do X Sem usar nenhum tipo de código Isso porque Você começa com a Force Armor Que agora está bem mais fraca Senão você nem ia precisar procurar Nenhuma outra armadura O jogo inteiro Aí também tem a Gaia Armor Que é uma armadura bem lenta Só que é mais focada No combate e defesa Com você tendo ataques De curto alcance Mas que dão bastante dano E carregão rápido Só que você não pode usar Nenhuma arma Quando está com essa armadura Por algum motivo E você tem a Falcon Armor Que é meio que para ser A armadura que você mais vai usar No jogo Só que nesse jogo aqui Você não pode usar Uma armadura Quando ela está incompleta Você não vai juntando Cada pedaço dela E usando assim mesmo Assim como eram Nos jogos anteriores De Mega Man X Então você só vai saber As habilidades da armadura Quando ela estiver completa Mas as especificações De cada parte Da Falcon Armor existem E basicamente são Que o capacete Reduz o custo das armas Em 50% Coisa bem básica O peitoral faz você Tomar metade do dano E diminui o seu knockback Além de também permitir O X usar um gigatech novo Que faz várias lanças Ficarem voando pela tela Não é nada especial E o canhão Dá ao X O tiro de lança Que é um tiro bem fininho Que atravessa paredes E também atravessa inimigos Só que ele é bem fininho E isso vai te atrapalhar Bastante na gameplay Até porque Ele nem dá tanto dano assim Fazendo com que o próprio Canhão da 4th Armor Quebrada Já seja melhor Do que o canhão Desse negócio aqui E por algum motivo Esse Buster Não carrega As armas dos chefes Sim Essa é a primeira armadura Principal da franquia Que não carrega As armas dos chefes Isso é ridículo Mas enfim As botas Não dão Dash aéreo pro X Mas dão Uma nova habilidade De voo pra ele Fazendo com que Quando você aperte X novamente no ar Fique voando Por alguns segundos E também se torne Invunderável A encostar nos inimigos E tudo isso em conjunto Faz com que Essa armadura Seja Bem mediana Eu não quero desmerecer O design E o conceito Maravilhosos Da Falcon Mas esse tiro carregado Meio que estraga Tudo da armadura Fazendo isso aqui Parecer que seja Só um Buster Mais fraco Do que o normal Mas pelo menos As outras partes Da armadura Não são tão ruins assim Só que eu nem preciso dizer Que a Force Armor Ainda é muito melhor Do que ela Mas enfim Novamente A Ultimate Armor Retorna nesse jogo E você pode conseguir Ela através de cheats Naturalmente Só que agora Essa armadura É obtível Na sua gameplay Normal Sim Você pode encontrar ela Numa das últimas Fases do jogo De uma forma bem similar A como você encontrava A armadura dourada Em Mega Man X3 Fazendo o final do jogo Ser extremamente fácil Isso porque a Ultimate Armor É basicamente A Force Armor Como ela era lá No Mega Man X4 E com o novo Strike Infinito Que vai fazer você Derrotar todos os bosses Do jogo Sem nenhuma dificuldade O jogo vai até Perder a graça com isso Mas não só a Ultimate Armor Como também A armadura negra Pro Zero Pode ser conseguida No mesmo jeito Só que o Black Zero Agora não é mais Só uma armadura estética E possui sim Mudanças na gameplay Eu vi muita gente Na minha review De Mega Man X4 Dizendo que o Black Zero Lá era diferente Que ele realmente Tinha mais ataque Ou mais defesa E não Naquele jogo O Black Zero Realmente é só estético Ele não tem nenhuma diferença Pro Zero normal Já aqui no Mega Man X5 A história É bem diferente O Black Zero Toma metade Do dano Do Knockback Pode destruir Projéteis dos inimigos E também pode Destruir o Sigma Virus Apesar de que Eu não sei Por que você faria isso Então sim No Mega Man X5 O Black Zero Tem sim Diferença na gameplay Diferente do X4 Onde era só Uma skin Pro Zero Mas tem Uma última adição Na gameplay De Mega Man X5 Que é o que muitas pessoas Consideram como O que estragou O jogo Que são as transmissões Da Ailia Que você recebe No meio das fases As vezes quando você Tá no meio de uma fase Vai aparecer um balão De fala da Ailia Te explicando coisas Óbvias Que você já podia descobrir Por conta própria Como por exemplo Algum obstáculo novo Na sua frente Ou um puzzle Que você tem que resolver E isso é algo Muito chato Você vai tá lá no pique No meio da adrenalina Passando pela fase E a Ailia vai interromper Sua gameplay Pra ficar falando Um monte de baboseira Que você não quer ler Isso atrapalha demais O ritmo da gameplay E é compreensível Que muitas pessoas Não gostam desse jogo Por conta disso Não tinha motivo nenhum Pra colocar esses diálogos Obrigatórios No meio das fases Ainda bem que pelo menos isso Os jogos futuros corrigiram Mas enfim Todas essas mudanças E edições da gameplay Acabam não fazendo Muita diferença Na sua experiência No fim das contas A única mudança Que realmente vai te afetar De verdade São as mensagens da ilha Que vão ficar atrapalhando O seu desempenho Nas fases E se a única adição Da gameplay Que realmente faz diferença É uma que é negativa As coisas Já não estão muito boas Mas vamos falar Das fases do jogo Porque Mega Man X5 Tem um level design Interessante Bem pra começar O jogo tem algumas Sessões decentes De level design Com o jogo até tendo Mais sessões verticais Do que Mega Man X4 Coisa que andava faltando Naquele jogo E tem algumas mecânicas Especiais de fases aqui Que dão criatividade Pra aquele lugar Sem estragar o seu flow De gameplay Como o sistema De antigravidade Da fase do planetário A sessão de moto Dos Queer Adler Que agora é só no comecinho Da fase E não dura Nem um minuto Pra falar a verdade Sério E não sei porque o pessoal Reclama tanto Dessa sessão de moto Sendo que isso aqui Só tem um buraco injusto É uma sessão Extremamente curta E a fase que vem Depois dessa sessão É muito boa Tendo bastante Plataforma e combate Mas também Tendo um sistema De puzzle inofador Onde você tem que ficar Atirando em dois ativadores Ao mesmo tempo Pra abrir as portas Pra você avançar Com o puzzle retornando De forma cada vez mais difícil Quanto mais você avança Ou esse puzzle Na fase do Spiral Pegasus Onde você tem que destruir Essas bombas Antes que elas explodam E façam você Tomar muito dano Naturalmente Te incentivando A pensar rápido Nesses momentos de tensão Só que a palavra rápido É algo que não tá Tão presente Nesse jogo assim Não só pelas transmissões Da ilha Que ficam te enchendo o saco Como também pelo fato De que muitas fases São baseadas em Esperar Pelo menos 50% De cada fase aqui do jogo É uma sessão Em que você tem que ficar Esperando alguma coisa Como esse elevador Na fase do Skyver Essa parte que você tem que Ficar se escondendo Da lava que vai passando Na fase do Dynorex Essa parte da plataforma Que vai se movendo Na fase do Dark Dizzy Onde vão vindo vários morcegos Atirando espinhos Você tem que também Ficar esperando nesse mini boss Que tem na fase do Easy Glow Onde vão vindo esses lasers pretos Que você tem que destruir Ou o melhor exemplo de fase Que você tem que ficar parado Esperando coisas A fase inteira Do Duff McQualen Que fica esse submarino Aí te perseguindo E atirando mísseis em você Com a fase inteira Sendo um autoscroll Que é muito lento Essa fase dura um tempão E é insuportável Não sei como tiveram coragem De colocar um autoscroller Tão chato nesse jogo E não só isso Como algumas fases Também tem algumas coisas Idiotas nelas Como algumas fases Que tem muitos buracos Ou espinhos Que te matam na hora Que são coisas colocadas Só pra gerar uma dificuldade Artificial pro jogo Demonstrando incompetência De quem colocou aquilo lá E também tem alguns inimigos Que são bem chatinhos Como quase todos os inimigos Da fase do Spike Rose Red Como essas flores do chão Que as vezes podem te puxar Ou as vezes atiram Os bichinhos pra cima Ou esses espinhos Que ficam quase invisíveis Nos tetos e nos chãos Que com certeza Vão te pegar desprevenido Então o level design Desse jogo Não é tão bom Quanto nos jogos anteriores Tendo muita coisa aqui Que demonstra incompetência Dos level designers Por não saberem criar Uma dificuldade justa pro jogo Ou não saberem manter Um ritmo constante nas fases Colocando armadilhas Com punições desnecessárias Ou muita, muita enrolação Nas fases Com sessões em que você Tem que ficar só parado Esperando Mas nem tudo é tão ruim assim E se você conseguir Relevar essas coisas Até que vai se divertir Com as fases do jogo Porque apesar de tudo Cada uma delas Ainda consegue ter ideias criativas Que dão uma identidade diferente Pra cada lugar que você explora Então pelo menos No fator criatividade As fases ainda estão decentes Pelo menos a gente não tem Uma fase inteira de moto Dessa vez Se bem que eu preferi Aquilo do que a fase Do Duff Mc Whalen E por que em uma das fases finais Tem uma sessão de lasers Saindo da parede Igual na fase do Quick Man É sério Não precisava trazer isso aqui De volta Que coisa horrorosa Meu Deus do céu Mas sobre os bosses do jogo Eles são Ok Os bosses de Mega Man X5 Definitivamente Não são tão bons Quanto os bosses De Mega Man X4 Isso porque Muitos deles aqui São ironicamente Mais robóticos Do que os daquele jogo Em Mega Man X4 Cada boss Parecia ter personalidade E um padrão de movimento Totalmente diferente Aqui tem alguns Que se mexem De forma muito previsível E simplesmente Não possuem Movimentos interessantes Tem bosses como Burned Dynarex Dark Necrobat Ou o próprio Spike Roserad Que simplesmente Ficam só andando De um lado pro outro E usando ataques aleatórios Parecendo muito bosses De Mega Man clássico Não de Mega Man X Os movimentos deles São muito travados E sem criatividade Ou ritmo nenhum E na verdade São poucos bosses Que se destacam aqui Porque tem outros Que só são muito simples E fáceis Ou Spiral Pegasus Que se semelha muito Ao Storm Eagle Então nem tem muito Que eu possa falar sobre ele Mas um boss Que eu até que gosto Nesse jogo E realmente Acho que é diferenciado É o do Duff McQuelen Ou Tidal Whale Mas eu nunca vou chamar ele De Tidal Whale Porque ele fica invocando Várias plataformas de gelo Pra você Criando meio que Um percurso de obstáculos No meio da luta Que você tem que ficar Desviando Pra não cair nos espinhos Fazendo a luta dele Ser super interessante Porque no meio De desviar disso tudo Você tem que ficar Encontrando oportunidades Pra atirar nele E tudo isso Tá acontecendo Debaixo d'água Então acaba sendo Um dos confrontos Mais diferenciados Que você vai ter Na franquia Apesar de que É meio fácil Na verdade A maioria dos bosses Desse jogo São muito fáceis Isso porque Eles te dão Um dano Absurdamente baixo Esse jogo Acrescentou um sistema De níveis Nos bosses Que fazem com que Eles fiquem mais fortes Quanto mais bosses Você enfrenta Só que isso na verdade Só aumenta A vida máxima deles E o combate em si Continua sendo Basicamente a mesma coisa O único boss Que pode ser Levemente desafiador É o Volt Kraken Ou o Squid Riddler Só porque ele fica Invocando um monte de coisa Na tela que pode te atrapalhar E as vezes Você não vai conseguir Desviar de tudo certinho Mas os outros São basicamente Uma piada Menos os bosses finais Porque eu não quero Falar do Shadow Devil Acho que quem jogou Esse jogo Sabe o pesadelo Que eu tô falando Então eu não quero Atingir o trauma De algumas pessoas Aqui no vídeo Mas enfim Este é Mega Man X5 O jogo que tentou Ser o último jogo Da franquia Mas no meio disso Ele tentou ter Uma trama caótica E épica Que sinceramente Até que seria Uma finalização legal Pra franquia No quesito da história Mas no quesito Da gameplay As armaduras novas Não tem uma gameplay Tão cativante Quanto a Forth Armor As adições novas Pra gameplay Não são nada Tão especial assim E a única coisa relevante Pra gameplay São as transmissões Da ilha Que na verdade São uma edição Negativa pro jogo E o level design Ele deveria chamar Ele deveria chamar esse jogo De mediano Por mais que me doa dizer isso Porque eu ainda Amo Mega Man X5 Ele é um dos que eu mais joguei Na infância E quando as fases Tem ideias criativas Elas são criativas Pra caramba Então ele é um mediano Quase bom Você vai ter que relevar Muitos probleminhas Do jogo Se quiser realmente Se divertir Nessa experiência Mas quando você consegue Se divertir Vai se divertir Pra caramba Então ele é um jogo Bem divisível Eu recomendo que você Jogue Mega Man X5 E tire suas próprias Conclusões Se esse jogo realmente Pode ser considerado bom Ou se ele é um jogo Abaixo disso E claro Se você quiser jogar Uma versão melhorada Do jogo Novamente existem mods Como Mega Man X5 Improvement Project Que faz um monte De melhorias incríveis Pro jogo Como a opção De tirar a ilha De interrompendo No meio das fases A fase do Duff McQuelen Sendo mais rápida Ou você podendo Utilizar uma armadura Incompleta Do X Além de muitas Outras melhorias Sério Esse mod Faz milagre Pra Mega Man X5 É o mod Que realmente Torna ele Um jogo bom Então pronto É só a gente fingir Que esse mod É o jogo de verdade E Mega Man X5 Pode ser considerado bom Bem de raspão E eu quero separar Esse finalzinho do vídeo Pra falar de algo Bem interessante Da franquia Que eu não tinha mencionado Em outros vídeos Que é o combate Entre o X e o Zero Esse combate Estava presente Em Mega Man X2 Se você não recuperava Todas as partes do Zero Mas nesse jogo aqui O combate É algo mais importante Porque esse é um assunto Que os personagens Discutem basicamente Em todo jogo Sobre o que acontece Se algum deles Se tornar um Maverick Então a batalha do X Contra o Zero Nesse jogo Não só é um conceito Muito épico Como também tem um simbolismo Gigante por trás É um conflito É um conflito da filosofia E ideologia De cada um dos personagens E também uma demonstração De qual era o verdadeiro Propósito do Zero Que era destruir o X Então isso aqui É uma luta muito épica Exceto se você jogar a sério Porque daí ela fica muito fácil Ou se você usar Ultimate Armor Porque você pode usar Um novo Strike E acabar isso aqui em segundos Ou se você chegar nessa luta Sem o Zero ter sido infectado Porque aí o X e o Zero Brigam sem motivo nenhum Tá, eles executaram isso aqui bem mal